E aí pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar pra vocês como fazer um cabresto, tá? É o cabresto mais simples do planeta. Vocês não vão precisar de uma corda, tá? Comum, convencional, tá? Percebam que a gente tem uma corda. O que você vai fazer? Você vai dar um nó na corda. Vai pegar aqui, ó. Dá um nó. Muito fácil, é o cabresto mais simples. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu fui ver como fazia cabresto na internet. Muito difícil, os caras ensinam uns negócios lá, muito nada a ver. Cara, faz isso, dá um nó, mano. No cabresto, ó. Tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Se não conseguir, a gente arruma depois, ó. Um nó. Tá vendo? Um nó. O que você vai fazer? Você vai pegar a ponta, a outra ponta da corda. Pode ser qualquer corda, tá? O ideal é que a corda não seja fina, não seja muito grossa, seja mais fina. Você vai passar por dentro do nó. Ó. E vai puxar, lógico, né? Tá vendo, ó. O que eu fiz? Eu peguei e dei um nó, aí passei a ponta por dentro do nó. Essa aqui vai ser a parte que vai na boca do animal, né? No focinho. Vou fazer, ó. Vai pegar. Ó, passei no focinho do animal. Aí o que você vai fazer? Você vai passar por trás das orelhas. Eu tô fazendo nessa jumenta, mas poderia ser feito também com cavalo, tá? Na verdade, isso aqui é pra cavalo, mas é pra animal. Aí, tá vendo, ó. O que que eu fiz, ó. Passei. Na boca. E passei por detrás. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar, ó. E passei por detrás. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nó aqui, ó. Dei um nó. Não sei se tá dando pra pegar, mas foi um nó comum. Passei só por dentro. Aí, a outra ponta, você vai passar por dentro desse buraco aqui, ó. Do nó. Então, apertou. O bom desse cabresto é que ele é... Você pode ajustar a qualquer animal, ó. Entendeu? Obrigado. Esse é o bom do nosso cabelo.